Olá, 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 olá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá e coerência. Vamos começar a nossa leitura. Vamos lá. Pegar o nosso lápis para nos ajudar. Assine, assine na linha pontilhada. Tá. Você já se perguntou o que os grupos que lhe pedem para assinar suas petições fazem com todas as assinaturas obtidas? Com frequência não fazem nada com elas, já que o propósito principal da petição pode ser simplesmente comprometer os assinantes com a posição do grupo, tornando-os assim como mais propensos a dar passos futuros que sejam coerentes com essas posições. Assusta-me tanto que não me sinto mais disposto a assinar abaixo assinados, mesmo por uma posição que eu apoie. Uma ação como essa tem o potencial de influenciar de forma indesejada, não apenas o meu comportamento futuro, mas também a minha autoimagem. Além disso, uma vez alterada a autoimagem de uma pessoa, ela se torna suscetível a qualquer um que pretenda tirar vantagem desse novo aspecto. Quem dentre os participantes do estudo de Friedman e Freezer imaginaria que o voluntário que pediu que assinasse uma petição pelo embelezamento do Estado estava realmente interessado em levá-los a receber um auditor de segurança no trânsito duas semanas depois? Quem poderia ter suspeitado que sua decisão de receber o auditor tivesse resultado em grande parte da assinatura do abaixo assinado? Ninguém imagina. Caso se arrependesse depois que o auditor fosse instalado, só poderiam responsabilizar eles mesmos e seu espírito cívico excessivo. Provavelmente nem se lembrariam dos suspeitos com o abaixo assinado para manter a Califórnia bonita e todo o seu conhecimento de Jiu-Jitsu serviço social. Corações e mentes. Observe que todos os especialistas na técnica do pé na porta parecem empolgados com o mesmo fato. A possibilidade de usar pequenos compromissos para manipular a autoimagem de alguém é possível transformar cidadãos em servidores públicos, clientes potenciais em clientes mais reais, prisioneiros em colaboradores. Uma vez que você tenha manipulado a autoimagem da pessoa, ela deverá concordar naturalmente com toda uma gama de pedidos que sejam coerentes com aquela nova postura. No entanto, nem todos os compromissos afetam a autoimagem. Certas condições devem ser atendidas para que isso aconteça. Eles devem ser ativos públicos, trabalhosos e livremente escolhido. A principal intenção dos chineses não era apenas extrair informações de seus prisioneiros. Era doutriná-los, mudar suas atitudes e percepções de si mesmos, de seu sistema político e do papel de seu país na guerra e do comunismo. O doutor Henry Segal, chefe da equipe de avaliação neuropsiquiátrica que examinou os prisioneiros de guerra que retornaram ao final da guerra da Coreia e informou que as crenças ligadas à guerra haviam sido substancialmente alteradas. Lembram disso aqui que a gente leu no início do capítulo? Se você não viu, volta lá nos vídeos do início do que você vai ver. Vamos lá. Muitos expressaram antipatia pelos comunistas chineses, mas ao mesmo tempo se elogiaram pelo bom serviço que fizeram na China. Outros afirmaram que embora o comunismo não vá funcionar nos Estados Unidos, parece ser algo bom para a Ásia. Aparentemente, o verdadeiro objetivo dos chineses era modificar, ao menos por algum tempo, os corações e as mentes de seus cativos. Se medirmos seu sucesso em termos de deserção, deslealdade, mudança de atitude e crenças, baixa disciplina, baixa moral, desânimo e dúvidas sobre o papel dos Estados Unidos, Zegal concluiu. Seus esforços foram muito bem-sucedidos. Agora vamos examinar mais de perto como conseguiram um tamanho rígido. O-pa-si-ti-ma-gi-ga. Vamos lá. Os melhores sinais que recebemos dos verdadeiros sentimentos e crenças das pessoas resultam mais de suas ações do que de suas palavras. Pesquisadores descobriram que os próprios indivíduos usam esses mesmos sinais. Seu comportamento, para decidir como são, trata-se de uma fonte primária de informações sobre as crenças, os valores e as atitudes de alguém. O impacto programador do comportamento sobre a autoimagem e a conduta futura de alguém pode ser visto em pesquisas que compararam os efeitos dos compromissos ativos e passivos. Em um estudo, estudantes universitários foram voluntários em um projeto de educação sobre AIDS em escolas locais. Os pesquisadores fizeram com que metade deles fossem voluntários ativos ao preencherem o formulário, afirmando que queriam participar. Os outros eram voluntários passivos, se deixassem de preencher o formulário, afirmando que não queriam participar. Três a quatro dias depois, quando solicitados a começarem suas atividades como voluntárias, a grande maioria, 74% dos que compareceram, veio do grupo que concordou ativamente em participar. Além disso, os voluntários ativos tendiam a justificar suas decisões em termos de seus valores, preferências e características pessoais. No todo, parece que os compromissos ativos fornecem o tipo de informação que usamos para moldar a nossa autoimagem, que depois determina as ações futuras, solidificando a nossa autoimagem, a nova autoimagem. Com plena compreensão desse roteiro, para alterar a auto-percepção, os chineses passaram a organizar a experiência do campo de prisioneiros, de modo que os cativos agissem coerentemente de certas maneiras. Os chineses sabiam que, em pouco tempo, aquelas ações começaram a cobrar seu preço, fazendo com que os prisioneiros mudassem suas visões de si mesmos, aliando-as com o que haviam praticado. Escrever era um tipo de ação comprometedora que os chineses insistiam que os prisioneiros realizassem. Não bastava que ouvissem calados ou mesmo concordasse verbalmente com a linha chinesa. Eles eram sempre induzidos a passar isso para o papel. Descreve, já em, não sei, descreve uma tática de sessão de doutrinação padrão dos chineses. Vamos ver como é, né? Uma técnica adicional era fazer com que o cativo escrevesse a pergunta e, depois, a resposta pró-comunista. Caso ele se recusasse a escrever de forma voluntária, era solicitado a copiar dos cadernos de anotações, o que deve ser parecido uma concessão suficientemente inofensiva. Já vimos como compromissos que parecem triviais podem levar a um comportamento compatível no futuro. Como dispositivo de compromisso, uma declaração escrita possui grandes vantagens. Primeira, fornece uma prova física de que o mato ocorreu. Tendo escrito o que os chineses queriam, seria muito difícil para o prisioneiro do verdade que fizer aquilo. Não havia como esquecer ou negar a si mesmo o que tinha feito, ao contrário do que aconteceria com as afirmações verbais. Ali estava seu próprio texto manuscrito, um ato irrevocavelmente documentado, levando-o a compatibilizar suas crenças e sua auto-imagem com o que escreveram. Segundo um testemunho escrito, pode ser mostrado a outras pessoas, ou seja, ser usado para persuadir alguém a mudar as próprias atitudes na direção daquela afirmação. Mais importante para o propósito do compromisso é o fato de consistir numa prova convincente de que o autor acredita mesmo no que escreveu. As pessoas têm uma tendência natural a acreditar que uma afirmação por escrito reflete a verdadeira atitude do seu autor. O que surpreende é que elas continuam achando isso mesmo depois de saberem que a pessoa não optou livremente por fazê-lo. Um estudo dos psicólogos Edward Jones e James Harris prova que isso ocorre de fato. Eles mostraram às várias pessoas um artigo favorável a Fidel Castro e em seguida pediram que avaliassem o verdadeiro sentimento do autor. Para alguma delas, Jones e Harry contaram que o autor tinha optado por escrever a favor de Castro para outras que tinham sido obrigadas a escrever. Gente, desculpem o barulho. O estranho foi que mesmo aquelas pessoas que sabiam qual autor foram coagidas a escrever. O artigo pro Castro. Acharam que ele gostava de Castro. Parece que uma declaração de crença produz uma reação tipo clique-zoom. Em quem a testemunha? A não ser que haja fortes indícios contrários, os observadores automaticamente supõem que alguém que faz uma declaração dessa acredita em seu conteúdo. Considere o duplo efeito sobre a auto-imagem de um prisioneiro que escreveu uma declaração pró-chinesa ou anti-americana. Aquela era não só uma lembrança pessoal duradoura de sua ação, mas também serviu para convencer aqueles à sua volta de que refletia suas crenças reais. Como veremos no capítulo 4, o que as pessoas à nossa volta acreditam ser verdadeiro, sobre nós determina em grande parte o que nós mesmos achamos que seja verdadeiro. Por exemplo, um estudo descobriu que uma semana após ouvirem que eram consideradas pessoas caridosas, donas de casas de New Haven, Connecticut, deram muito mais dinheiro a um arrecadador de fundos para a associação de esclerose múltipla. Aparentemente, o mero conhecimento de que alguém as via como caridosas fez com que aquelas mulheres tornassem suas ações compatíveis com a invenção que passaram. Não é de hoje que políticos astutos tiram proveito do caráter criador de compromissos nos ódulos. O mestre nisso foi o ex-presidente do Egito, Anwar Sadat. Antes de iniciar negociações internacionais, Sadat a assegurava aos componentes que eles e os cidadores daquele país eram conhecidos pelo espírito de colaboração e justiça. Com esse tipo de adulação, além de criar sentimentos positivos, Sadat também associava a identidade do oponente a uma linha de ação que servia aos seus objetivos. De acordo com o mestre em negociação em Crenshaw, Sadat obtinha sucesso porque levava os outros a agir segundo seus interesses, o que lhes dá uma reputação a ser resguardada. Depois de um compromisso assumido, a autoimagem sofre dupla pressão pela coerência, por dentro existe uma pressão para tornar a autoimagem compatível com a ação. Por fora existe uma pressão mais sorrateira, uma tendência a ajustar essa imagem de acordo com a percepção que os outros têm de nós. Como eles acham que acreditamos no que escrevemos, ainda que tenhamos tido pouca escolha na questão, experimentamos outra vez uma pressão para alinhar a autoimagem com a declaração escrita. Eu gostei muito disso. Então eu vou marcar. Dessa vez temos um marcador de outra cor. Então vamos lá nessa parte, falar sobre a autoimagem. Vamos marcar então. Esse tem um barulho mais forte, né? Eu prefiro um marcador com mais grosso. Esse aqui não era para me marcar. Mas já que eu comecei, eu gostei muito. Vamos continuar. Na Coreia, diversos dispositivos sutis foram empregados para levar os prisioneiros a escrever sem correção direta o que os chineses queriam. Por exemplo, os chineses sabiam que muitos prisioneiros estavam ansiosos por informar as suas famílias que estavam vivos. Ao mesmo tempo, os homens sabiam que seus captores censuravam a correspondência e que apenas algumas cartas poderiam sair do campo. Para assegurar sua liberação, alguns prisioneiros começaram a incluir nas mensagens apelos pela paz, afirmações de que estavam sendo bem tratadas e declarações simpáticas ao comunismo, na esperança de que os chineses desejassem que aquelas cartas viessem à tona e, portanto, permitissem sua entrega. Claro que os chineses ficavam contentes em colaborar. Aquelas cartas seriam muito bem aos seus interesses. Primeiro, seu esforço mundial de propaganda se beneficiou muito da aparição de declarações pro-comunistas por soldados americanos. Segundo, No serviço de doutrinação dos prisioneiros, os chineses haviam conseguido se levantar sequer um dedo, que vários homens se manifestassem em apoio à sua causa comunista. Uma técnica semelhante envolveu concursos de redações políticas realizados com regularidade no campo de prisioneiros. Os prêmios pela vitória costumavam ser pequenos, alguns cigarros ou uma porção de fruta, mas escassos o bastante para gerar grande interesse por parte dos homens. Em geral, a redação vencedora era alguma que assumisse uma posição pro-comunista, mas nem sempre. Os chineses estavam cientes que a maioria dos prisioneiros não entraria num concurso e achasse que só poderia vencer escrevendo um panfleto comunista. Além disso, eram espertos o suficiente para saber como incutir os prisioneiros nos pequenos compromissos com o... Começou a pegar seu solzinho aqui com o comunismo que pudessem depois fazer florescer. Assim, em vez de por outra a redação vencedora, era de apoio aos Estados Unidos, mas se dobrando uma ou duas vezes ao ponto de vista chinês. O efeito dessa estratégia foi exatamente o que os chineses queriam. Os homens continuaram a participar de concursos porque viram que podiam vencer as retações favoráveis ao próprio país. Talvez, sem se darem conta, porém, começaram a inclinar um pouquinho de seus textos ao comunismo para ter uma chance melhor de vitória. Os chineses estavam prontos para se aproveitar de qualquer concessão ou dogma comunista e explorar as pressões pela coerência. No caso, uma declaração escrita dentro de uma redação voluntária dispunham de um compromisso perfeito a partir do qual poderiam obter a colaboração e a conversão. Outros profissionais de persuasão também conhecem o poder gerador de compromissos embutido nas declarações escritas. A bem-sucedida M.O.A., por exemplo, dispõe de um meio para incentivar seu pessoal de vendas a alcançar feitos cada vez maiores. Os membros da equipe são solicitados a estabelecimentos de vendas individuais e se comprometerem com elas, registrando-as no papel. Uma última dica antes de você começar, fixe uma meta. O mais importante é defini-la para que tenha algo a almejar e passá-la para o papel. Existe algo mágico em anotar as coisas. Quando atingir essa meta, fixe outra e anote-a também. Assim, você irá longe. Se o pessoal de M.O.A. descobriu algo mágico em anotar as coisas, outras organizações comerciais também descobriram. Algumas empresas de vendas de porta em porta usam a magia dos compromissos escritos para combater as leis de desistência que existem em muitos estados americanos. essas leis visam permitir aos clientes alguns dias após concordarem adquirir um item que cancele a compra e recebam o reembolso total. De início, essa legislação prejudicou as empresas de vendas agressivas por enfatizarem táticas de alta pressão se os clientes costumam comprar não porque desejam os produtos, mas porque são entusidos ou intimidados a adquiri-los. quando as leis entraram em vigor esses clientes começaram a cancelar suas compras aos multis. Desde então essas empresas aprenderam um truque simples que reduz bastante o uso de cancelamentos. Elas simplesmente fazem com que o cliente e não o vendedor preencha o acordo de venda. Segundo o programa de treinamento de vendas de uma empresa de enciclopédias esse compromisso pessoal se mostrou um auxílio psicológico importantíssimo em impedir que os clientes desistissem de seus contratos. À semelhança de M.O.A. Essas organizações descobriram que algo especial acontece quando as pessoas põem seus compromissos no papel. Elas humam aquilo que escrevem. Muito interessante, né? Eu gosto quando eu falo dessa parte de vendas. Outra forma comum das empresas explorarem é a mágica das declarações por escrito. Qualquer ocorre por meio do uso de um dispositivo proporcional de aspecto inocente. Antes de começar a estudar as armas da influência social, eu me perguntava por que grandes fabricantes como a Protector estão sempre promovendo aqueles concursos culturais com frases de até vinte, cinquenta ou cem palavras. Em muitos deles, o participante deve compor uma breve declaração pessoal que comece com as palavras gostam do produto porque elogiando suas vantagens a empresa joga os textos e confere e confere prêmios aos vencedores. O que me intrigava era não saber o que a organização ganha com o concurso. Muitas vezes elas não existem sequer que os participantes cumprem o produto para submeter um texto. No entanto, parecem dispostas a bancar os cursos de um concurso após o outro. Isso é o que acontece no Brasil também, não é? Eu já vi concursos assim. E agora nós vamos ficar por aqui na nossa leitura de hoje e depois nós vamos ver sobre depoimento de leitão. Um beijo da leitura secreta. Tchau, 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 tchau.